Fala aí, garotinha e garotinha! Beleza? Teacher Fulvio Porto aqui e o papo hoje é sério. Tão sério que eu vou te pedir pra continuar assistindo somente se você ainda não fala inglês e estiver realmente comprometido com o seu futuro. Todos nós temos um porquê na vida. O meu porquê, por exemplo, é fazer com que 10 mil pessoas aprendam o inglês com o meu método nos próximos 5 anos e ver a vida dessas 10 mil pessoas se transformarem completamente. Com isso, eu sei que no meio dessas 10 mil pessoas umas vão progredir profissionalmente, elevar seus pradões financeiros e, consequentemente, dar uma condição de vida melhor, sim, para suas famílias. Outras vão realizar o sonho de viajar o mundo afora e conhecendo novas culturas, novas pessoas de forma totalmente independente, sem precisar de um tradutor. Outras vão poder buscar conhecimento direto na fonte, aumentar os seus conhecimentos aí porque você sabe que quando os livros aqui chegam no Brasil, chegam todos traduzidos, já chegam todos defasados. Outras tantas vão conseguir realizar o sonho de morar fora do Brasil, seja os Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, enfim, vão chegar lá dominando o idioma para não passar nenhum aperto. Enfim, cada uma das 10 mil pessoas chegará no seu objetivo. Isso quer dizer que cada uma dessas pessoas também tem o seu porquê. E hoje, domingo de eleição, eu gostaria de, sinceramente, que você pensasse no seu porquê. Se você que está aqui me seguindo nas redes sociais, seja para participar das aulas da quinta do Inglês Raiz, seja para receber os meus PDFs gratuitos, é porque você precisa e quer aprender inglês. Se o seu objetivo ainda de estar aqui nas minhas redes sociais é apenas continuar recebendo o meu conteúdo gratuito, está tudo bem. Continue assistindo as aulas da quinta do Inglês Raiz, que são top, e você vai chegar onde quer em algum momento. Mas, se você quer mais, se você quer ir além, se você está realmente comprometido com o seu porquê, você precisa dar o próximo passo. Estamos chegando ao final de mais um ano, e se você olhar para trás, eu tenho certeza que você vai concluir que se tivesse dado esse próximo passo lá atrás, lá em janeiro passado, hoje você já estaria falando inglês super bem, e estaria pronto ou pronta para realizar todos os sonhos que falar inglês pode realizar. E por que eu resolvi te falar tudo isso hoje? Porque eu estou abrindo uma única e última oportunidade este ano para você falar inglês do jeito que você pretende ainda em 2020. No próximo dia, 19 de novembro, quinta-feira que vem, às 9 horas, eu vou abrir uma turma especial para aprender inglês comigo, com um valor que eu nunca fiz antes. justamente para que o preço não seja uma barreira para você que está indeciso. Isso quer dizer que se você não se inscrever, é porque suas prioridades são outras que não o inglês, e está tudo bem, de verdade, tranquilo. Então, foca aí nas suas prioridades, mas não aqui. Mas se você que está aqui comigo há um tempão, já consumiu meu conteúdo, já conseguiu aprender alguma coisa, já viu testemunho de outras pessoas sobre o meu método, viu a seriedade e comprometimento que eu tenho com os meus alunos, e até mesmo com quem ainda não é, chegou a hora de dar o próximo passo. No próximo dia, 19 de novembro, quinta-feira, às 9 horas, eu vou abrir uma turma especial para você aprender inglês comigo, com um valor que eu nunca fiz. Mas, somente as pessoas que estiveram no meu grupo do WhatsApp na quinta-feira, como você, que eu tenho certeza que você vai lá, terão o direito de receber o link com um valor especial no dia 19. Então, clica no botão que está aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para entrar no grupo, porque desta vez eu te garanto que o valor não será uma barreira para você ter um futuro melhor. Um forte abraço, uma excelente eleição, um ótimo domingo e a gente se vê na quinta-feira. Fui!